Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no segundo dia do nosso retiro. Que bom saber que você está nos acompanhando, que bom saber que você está rezando. O padre recebeu várias mensagens depois do primeiro dia, pessoas fazendo perguntas, comentando sobre o retiro, perguntando se podia fazer alguma outra leitura, além daquela que está sendo proposta. Então que bom que você está acompanhando, que bom que você está rezando. Neste período onde a humanidade está tão confusa, nós ouvimos tantas informações, tantas informações diferentes. Nós como cristãos, nós como católicos, o que nós podemos fazer de melhor, não apenas isso, mas o que nós podemos fazer de melhor para o mundo, é permanecermos, seremos, rezarmos e acreditarmos na providência e na presença de Deus. Por isso nós estamos rezando, nós estamos em retiro. Nós estamos hoje no segundo dia do nosso retiro. No segundo dia do nosso retiro nós vamos meditar. Todos nós precisamos de retiro. Por que nós precisamos de retiro? O retiro, ele normalmente traz dois frutos para a vida do católico, para a vida do cristão. O primeiro fruto do retiro é que através do retiro nós nos encontramos com Deus. O segundo fruto é que através do retiro nós nos encontramos conosco mesmo e oferecemos a Deus a oportunidade de termos uma cura interior. Todos nós precisamos de cura interior. Todos nós temos decepções, dores, traumas, pecados. Todos nós temos realidades negativas, enraizadas dentro de cada um de nós que precisa de cura interior. O retiro seguramente é uma necessidade na vida do cristão, na vida do católico. Não sei se você já fez algum retiro. Quando eu olho para a minha história, desde o momento que eu era seminarista, depois como frato, agora como padre, a maior parte dos cristãos que eu já vi, principalmente aqueles que cresceram na fé, aqueles que são bons cristãos, eles passaram pela experiência do retiro. No Brasil, em vários lugares, tive a graça de acompanhar tantas pessoas em retiro, seja em Campinas, São Paulo, no Pará, em Belém, Marabá, também em Taubaté, em tantos lugares. E agora, aqui em Macau. O retiro é uma necessidade para a nossa vida. Se nós pegarmos durante a história bíblica, se nós olharmos durante a história religiosa da humanidade, as pessoas mais importantes que já existiram, passaram pela experiência do retiro. Nós podemos olhar, por exemplo, o exemplo de Abraão. O que aconteceu com Abraão? Deus disse a Abraão, Abraão, vai para uma terra distante e você será o pai de uma grande multidão. O que significa ir para uma terra distante? Ir para uma terra distante, neste percurso onde Abraão deixou a sua terra de origem, ele fez retiro. Nós conhecemos Moisés, Moisés durante 40 anos. Naturalmente, esse número é simbólico, mas representa um período de transição. O povo no deserto estava em retiro. Nós temos o exemplo de Elias, o maior profeta, ou exemplo de profecia no Antigo Testamento. Elias, quando estava fugindo para salvar a sua vida, passou 40 dias em silêncio, 40 dias na presença de Deus. Depois desses 40 dias de retiro de Elias, ele sentiu uma brisa suave, que era, seguramente, a presença de Deus. Se nós olharmos para o Novo Testamento, aquele que foi o precursor, aquele que preparou o caminho de Jesus, que é João Batista. Como que João Batista preparou o caminho de Jesus? João Batista não foi para um curso de filosofia, João Batista não saiu recrutando pessoas que eram sábias, segundo o costume da época. João Batista, ele não fez um curso de oratória, não aprendeu como persuadir pessoas a acreditar em Deus. Não. João Batista foi para o deserto e ficou sozinho. Irmãos e irmãs, nós precisamos do silêncio. O silêncio cura, o silêncio renova, o silêncio nos faz reconhecer quem, de fato, nós somos. Antes de falar de Jesus, que é o mestre de retiro, o maior retirante da história, nós podemos olhar São Paulo. São Paulo foi um grande missionário. São Paulo, depois da sua conversão, a Sagrada Escritura diz que ele passou três anos na Arábia. Seguramente, três anos no deserto, três anos rezando. Se nós olharmos para a vida de Jesus, durante 33 anos que Jesus esteve na Terra, aqui são dados aproximados, 30 anos Jesus passou em retiro, passou em silêncio, passou sozinho ou apenas com a sua família e com Deus. Quando Jesus começou a sua vida pública, o que ele fez depois do batismo? Começando a vida pública, Jesus foi ao deserto. Passou 40 dias no deserto, em oração. Quando Jesus estava se aproximando da cruz, quando a sua vida na Terra estava se encaminhando para o seu fim, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras com seus discípulos e fez silêncio. Quando as pessoas queriam fazer de Jesus um rei, quando as pessoas queriam fazer de Jesus um libertador social, quando Jesus precisou escolher os seus discípulos, nos momentos de maior conflito, depois de realizar os seus grandes milagres, Jesus ia para o monte e ficava sozinho com Deus. Queridos irmãos e irmãs, diz Kardial Sará, um kardial africano, um grande kardial responsável pela congregação do culto divino, a congregação que nós chamamos do Vaticano, a congregação que cuida da liturgia, Kardial Sará diz que nós vivemos uma ditadura do barulho. Por que é uma ditadura do barulho? As pessoas não sabem mais ficar em silêncio. Percebe a sua vida? Não sei no Brasil, imagino que seja assim, pelas últimas férias eu percebi isso, em Portugal também deve ser dessa forma. Se você ir para Hong Kong, que é um lugar que nós temos metrô, Subway, se você for para Pequim, que é a capital do país, ou aqui mesmo em Macau, se você entrar em um ônibus, em um autocarro, você vai perceber que a maior parte das pessoas, pelo menos 80%, estão com o seu celular, com o seu telemóvel, estão mexendo em alguma coisa. A maioria das pessoas, quando entram num carro, o que precisam fazer? Ligar o som do carro. As pessoas, quando chegam em casa, muitas delas, primeira coisa, ligar a televisão. Nós não conseguimos mais ficar em silêncio. Tem algumas pessoas que dizem que quando elas estão em silêncio, parece que elas estão depressivas, parece que elas estão doentes. Caideal Sará diz, nós vivemos uma ditadura, nós vivemos um momento onde as pessoas se acostumaram e viciaram ao barulho. Querido irmão, querido irmão, o Papa Bento XVI dizia, que palavras claras e profundas, Deus é amigo do silêncio. Uma pessoa que não consegue fazer silêncio, uma pessoa que não consegue silenciar, que não consegue ficar sozinha com ela mesma, seguramente essa pessoa vai viver uma vida muito superficial, vai viver uma vida medíocre. Se nós vivemos a ditadura do relativismo, o Papa Bento XVI dizia isso, Caideal Sará diz da ditadura do barulho, nós temos um remédio, nós temos algo que nós podemos fazer para nos encontrarmos com Deus. Nós precisamos de silêncio. Muito mais do que nos encontrarmos com Deus, o padre dizia isso, existe outro fruto do retiro, que é a cura interior. Todos nós precisamos de cura interior. Todos nós precisamos de cura espiritual. Eu, como padre, eu tenho um discernimento, às vezes as pessoas procuram um padre, e não é caso para padre, é caso, por exemplo, para advogado, para polícia, é caso, muitas vezes, para um diálogo entre a família, não é problema de pecado. Muitas vezes as pessoas procuram um padre e, de fato, não é problema para um padre, é para um psicólogo. Quando eu sei que uma pessoa precisa de um psicólogo, eu tenho este raciocínio muito claro, uma pessoa precisa de um psicólogo quando ela não está em paz com a sua história, quando ela não consegue aceitar aquilo que ela é, aquilo que aconteceu com ela. Os grandes místicos da igreja já dizem que todos os dias tem o seu peso, a sua carga, a sua dificuldade natural. Por amor de Deus, não deixe que o peso do pecado se acumule no presente. Não deixe que o peso do futuro também se acumule no presente. Nós queremos acreditar que o futuro pertence à providência de Deus. Nós queremos acreditar que o passado pertence à misericórdia de Deus. Uma pessoa que não se perdoa, uma pessoa que não se abre à cura espiritual, à cura interior, é uma pessoa que vive de lembranças e nós sabemos que um cristão não vive de lembrança. Um cristão, ele vive de esperança. Queridos irmãos e irmãs, se nós queremos, de fato, termos o nosso coração em Deus, nós precisamos dar oportunidade para Ele agir na nossa vida. Recordo, certa vez, eu li um grande livro, Sacerdotes para o Terceiro Milênio, de um bispo italiano que veio como padre para o Brasil, muito jovem como padre. Foi ordenado, depois veio como padre, foi ordenado bispo, trabalhou vários anos no Brasil. E Dom Rafael Sifuentes, infelizmente, já faleceu e deixou excelentes livros. Sacerdotes para o Terceiro Milênio foi um livro que eu li quando eu estava na teologia e aquele livro mudou a minha maneira de olhar para mim mesmo, a maneira que eu queria viver no meu sacerdócio. E até hoje esse livro me ajuda. Quando eu olho para a minha estante, quando eu percebo que é momento de parar, é momento de rezar, eu me recordo de Dom Rafael Sifuentes e leio este livro. Dom Rafael Sifuentes, certa vez, muitos já ouviram um padre dizer isso, Dom Rafael Sifuentes, ele conta que, certa vez, uma mulher que era muito apaixonada pelo seu marido, o nome do marido era Tobias, ela teve uma grande dor no seu coração um dos dias mais tristes da sua vida quando aquele marido faleceu. Tobias e aquela mulher era um casal perfeito, um vivia para o outro, os dois dialogavam, se amavam, os dois eram pessoas profundamente apaixonadas. Quando Tobias morreu, parecia que era o fim do mundo, aquela mulher perdeu a esperança, perdeu a alegria, só vivia chorando, e a maior parte do dia daquela mulher era frequentar o cemitério. Aquela mulher vivia mais no cemitério do que na igreja, mais no cemitério do que em qualquer outro lugar. Muitos dias no cemitério, e logo que ele faleceu, ela tomou uma decisão, as fotos não eram suficientes, então ela decidiu fazer um busto, decidiu fazer um rosto do marido, mas ia ser um busto de madeira. Foi um marceneiro, levou uma foto, o busto foi feito, aquele marido não era muito bonito, não era muito elegante, mas era o amor da vida dela. Talvez o marceneiro também não era tão bom, e o busto ficou horrível. As crianças, quando entravam na casa daquela mulher, se espantavam, aquele era um busto bom para espantar, bem longo, uns quilos, mas era o marido dela, ela tinha que aceitar. Então aquela mulher, quando ficava em casa, olhava sempre para aquele busto que estava em cima da geladeira, a foto do Tobias, a foto da paixão da vida dela. Quando ela saía de casa, ela ia para o cemitério. Ela começou a perceber que no cemitério, todos os dias, também tinha um homem que ia visitar o túmulo e sempre estava chorando, algumas vezes passava em frente à casa dela, e de repente aquela mulher começou a reparar naquele homem, os dois começaram a se cumprimentar, os dois se encontravam no cemitério, mas os dois sempre muito tristes, muito chorando, até que um dia aquele homem começou a conversar com ela, os dois ficaram próximos, se tornaram, de certa forma, conhecidos. Parece que tinha sempre um ponto de encontro para os dois, o cemitério. Um dia aquela mulher criou coragem e resolveu convidar o Tobias para visitar a sua casa. E convidando o Tobias para visitar a sua casa, como muitas pessoas no interior do Brasil, aquela mulher convidou o Tobias para tomar um café. E naquela casa ainda havia fogo ou fogão a lenha. E para a sua surpresa, para a surpresa e tristeza daquela mulher, quando ela começou a preparar o café, ela percebeu que a lenha tinha acabado. O coração dela ficou preocupado, ela começou a ficar com vergonha, insegura, começou a tremer, não sabia como agir. De repente, aquela mulher olhava para cima da geladeira, via o busto do Tobias, de madeira, olhava para o fogão a lenha e não via madeira. Olhava para aquele homem e sabia que não podia decepcionar. Começou a ficar em dúvida, parece que tinha algo que ficava cutucando, que ficava provocando, que ficava levando a mão da mulher para cima da geladeira. Então, ela tomou a decisão. Pegou o Tobias, rachou o Tobias, colocou aqueles pedaços de lenha que foi fruto daquele busto que foi cortado no fogão. Fez um belíssimo café. Mesmo triste, eles partilharam, conversaram, depois deram um forte abraço e estão casados até hoje. Meu amigo, minha amiga, todos nós temos alguns Tobias na nossa vida. Muitas vezes, o Tobias é uma pessoa que passou na nossa vida que nos machucou, nos prejudicou. Muitas vezes, o nosso Tobias é um pecado que nós não conseguimos vencer, um pecado de estimação. Muitas vezes, o Tobias é uma pessoa que nos decepcionou, que nos machucou. Muitas vezes, o Tobias é uma página da nossa história. Muitas vezes, o Tobias é algo em nós mesmos que nós não aceitamos. Muitas vezes, o Tobias é um erro que nós cometemos. Todos nós temos os nossos Tobias. Todos nós temos alguma coisa que ainda nos prende, ainda nos amarra o passado. E nós não damos oportunidade para Deus nos libertar, para Deus nos curar. Um dos frutos do retiro. Por que nós estamos fazendo o retiro? Nós não estamos fazendo o retiro apenas porque nós estamos em quarentena. Nós estamos em retiro, nós estamos fazendo o retiro porque nós queremos que Deus transforme a nossa vida. Nós estamos em retiro porque nós queremos ser felizes. felizes e não existe felicidade sem paz. Não existe paz sem cor interior. Não sei qual é o seu Tobias. Não sei qual é a situação da sua vida que você precisa se livrar. Mas, neste segundo dia do retiro, você vai fazer silêncio. Depois da canção que você vai ouvir, você vai fazer em silêncio, vai olhar para dentro de si e vai meditar. Meu irmão e irmã, todos nós somos como filho pródigo. Eu sou um filho pródigo, você é um filho pródigo. E se nós olharmos para Lucas capítulo 15, você vai perceber que o Pai Misericordioso deu três presentes ao filho pródigo. O primeiro presente que ele deu ao filho pródigo foi a roupa, porque uma pessoa não pode viver nua. Uma pessoa sem roupa é uma pessoa sem dignidade. Ninguém sai andando nu pelas ruas. Ele ganhando uma roupa nova, o Pai estava dizendo para ele, filho, mesmo que você pecou, você não perdeu a sua dignidade, você não perdeu aquilo que você é. Você é meu filho. Independente daquilo que foi a nossa história, daquilo que aconteceu, independente do tipo de cura que nós precisamos, nós não perdemos a filiação. Nós somos filhos de Deus. Nós, na Bíblia, encontramos que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Qual que é a diferença entre imagem e semelhança? Imagem é algo que diz origens no começo do cristianismo. século 2, mais ou menos, segundo século. Imagem é algo que nós temos e que nós não perdemos. Imagem é algo que não muda. Agora, a semelhança é algo que nós vamos conquistando durante a nossa vida à medida que nós nos aproximamos de Deus. Nós somos imagens de Deus. E conforme nós vamos nos aproximando dele, a nossa semelhança vai aumentando. Querido irmão, irmã, ganhar uma roupa nova significa Deus dizer para você, você não perdeu a sua imagem que é a mesma que eu tenho. Você não perdeu a sua dignidade. O pai deu outro presente ao filho. O pai deu um anel, uma aliança. Eu tenho duas alianças aqui no meu dedo. Uma aliança é a aliança do meu compromisso com Nossa Senhora, que é o terço. A outra aliança é a aliança que os meus pais usaram durante muito tempo, até os 25 anos de casamento. Quando eu fui ordenado do padre, esta aliança que era dos dois, que era de ouro, se dissolveu e fez uma outra aliança que eu uso até hoje para eu nunca me esquecer que eu sou fruto do relacionamento dos meus pais, que eu vim de uma família e que eu como padre tenho que trabalhar para as famílias. Você, como filho de Deus, como católico, Deus fez uma aliança com você desde o dia do seu batismo. Por isso que nós batizamos as crianças, porque queremos oferecer o melhor para as crianças o quanto antes. Existe uma aliança com você e esta aliança jamais será destruída. Você é filho de Deus. Porém, Deus, o Pai misericordioso deu um terceiro presente para o seu filho, deu uma sandália. O que significa sandália? Filho, você tem dignidade, você tem uma aliança comigo que nunca vai se encerrar, que não vai terminar, mas você precisa, você precisa de fato e não pode se esquecer que é momento de voltar por um outro caminho. É momento de colocar sandálias, porque o seu caminho agora precisa ser diferente. Querido irmão e irmã, nós precisamos ter um caminho e uma vida diferente. Que o retiro te ajude você estar em deserto, você estar em silêncio, você estar sozinho, que te ajude a se conhecer, a ter uma profunda cura interior e se decidir a romper com os pecados da sua vida. No dia de hoje, nós queremos meditar o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. É Jesus no deserto. Se você quiser ler outro livro, outro texto, você pode ficar bem à vontade, você vai fazer isso quando você quiser. Mas, agora que nós estamos encerrando a reflexão, tente ficar em silêncio, desligue o seu wi-fi, fique sem internet, e você pega sua Bíblia, seu caderno de anotações, tente seguir os passos da oração que foi dada no primeiro dia do retiro, os dez passos, e sozinho medite e reze. Vá para o deserto. Veja as tentações que Jesus sofreu, veja as suas tentações, perceba que era o Espírito Santo que estava com Jesus no deserto. Nós jamais estaremos sozinhos. Que você possa fazer um grande retiro. convide outras pessoas também para fazer o retiro. Mesmo que esta pessoa não começou ainda, independente do dia que você vai começar, nós temos dez dias de retiro. Convide outras pessoas, peçam para elas se inscreverem no nosso canal a divulgar o retiro. Você também divulgue o retiro e o mais importante, reze. Reze, porque é uma grande oportunidade que nós temos agora de nos prepararmos bem para a Semana Santa. Nossa Senhora das Graças está aqui conosco por intercessão de Nossa Senhora das Graças. Pedimos a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, que desça sobre cada um de nós, sobre todas as pessoas que trazemos no nosso coração, sobre todos aqueles que não podem ficar nas suas casas porque precisam trabalhar, sobre todas as pessoas que têm autoridade sobre as nações para que tenham discernimento e sabedoria, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A benção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Onde é que você vai com tanta pressa? Com esse ar de quem tem muito o que fazer? Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui. Como um dia eu sentei naquele poço e amizade visitou meu coração. Fui amigo e o esposo que faltava e hoje pode ser também assim. os seus olhos me revelam tanta sede e não sou indiferente a sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. o milagre se dará por duas vias. Uma é minha, a outra eu deixo pra você. Se você trouxer a minha e a sua água, eu devolvo o meu. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, se isso é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugue o seu rosto, Lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco, por favor, que irá voltar. Não prometo dar nenhum jardim de flores, mas prometo a força pra poder plantá-lo. Me asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso me consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda de Deus ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito o caminho, sou o Deus que resolveu ter coração. E hoje está sentado à beira desse poço, virando seu rosto, na voz deste poço, me dando um recado. e se for possível espero visitar tão tarde em chegar. A casa é a mesma, o mesmo endereço espero por lá. chegando mais perto o mesmo endereço o mesmo endereço a terceiro Obrigado.